Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast, só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O negócio do encontro tem uma história interessante, quando eu fazia o Indio na Jones, eu fui fazer um show em Sinop, lá no Mato Grosso. Obrigado, Jess. Obrigado, Jess, valeu, viu? E é uma cidadezinha bem pequena, não pequena não, a cidade até é grande do Mato Grosso, assim, mas é uma cidade bem no meio dos sítios, assim, é uma cidade bem rural, assim, tem bastante plantação e tal. E aí eu tô voltando de lá, eu e o Aguena, né, e era na época que eu tava fazendo o Indio na Jones, olha que coisa, olha que encontro meu que eu tive. Aí eu tô, o aeroporto de Sinop parece uma casa, uma casinha de sapé, assim, é bem, parece uma, é fachada de uma casa mesmo, é bem, é bem simples, assim, a entrada. Aí, não sei se mudou agora, né, na época que eu fui era assim. Aí eu entrei lá no, no, no saguão pra esperar um avião, né, e aí eu entro um homem parecendo o Dani Trejo, sabe o Dani Trejo? Sim, do Machete. Do Machete. Então, era um índio, mas só que jaqueta de couro, assim, eu falei, nossa, Machete, vou dizer, senti uma energia, uma coisa diferente acontecendo, né. E eu tava na época do Indio Ana Jones, e eu tava com a camiseta do Indio Ana Jones que um pessoal fez pra mim, né, que eu vendia na época, que era uma camiseta do Indio, do meu personagem, assim, o Indio Ana Jones. Aí eu tô lá esperando, senti um movimento esquisito que esse homem, né, eu falei, nossa, que diferente, né, um Indio motoqueiro, impressionado, assim, né. Aí eu falei, vou dar uma voltinha, que tava demorando esses aeroportos, mas, às vezes, tem que esperar o avião chegar, né. Aí eu tô esperando o avião chegar, onde eu saio lá fora, meu? Sabe o cacique Raoni? Você já viu o cacique Raoni? Ele era político, né? Era político, né? Não, não sei nem se era, mas é uma entidade, tipo, um ativista. É um ativista, é um dos maiores, na verdade, é a maior figura indígena do Brasil. Bota o Indio, o cacique Raoni. Ele nunca foi político, é que eu lembro que era uma coisa quando eu era muito pequeno isso aí. Ele é uma, ele é uma entidade política, porque ele defende muito a causa indígena e tal, mas ele é mais um ativista da causa indígena, né. E ele tava assim, não tava de cocarna em nada, ele tava assim, um cacique Raoni. E eu saio lá fora, cacique Raoni! E eu dou de cara com ele, assim, frente a frente. Aí ele olhou pra minha camiseta, assim, do Indio, na Jones, olhou pra minha cara e fez... Pra mim, meu, aquilo ali é a maior aprovação do que o personagem tá legal, que tava tudo bom, que eu abrigado por ter feito. Pra mim, valeu todos os anos de pânico, o cacique Raoni me fez um joia, meu. Grande abraço, cacique Raoni. Cacique, eu sou muito grato. Nossa, que encontro, meu. Ele usa um alargador na boca, assim, cara. É, o dele é bem grande. E eu falei, e aí ele pegou o avião junto com o meu amigo Machete. Ah, que demais. Que legal, meu, olha, tá vendo? Grande momento, cacique. São desses momentos, o dia que eu tava aquela... O dia que eu fui numa festa junina na televisão, e tava eu, os irmãos Galvão, o irmão Renning, e aquele pessoal que vestia de lá Casa de Papel pra dançar funk, como é que eles chamavam? Xuxa? É, o Só Quevral, Só Quevral. Ah, MC João? É, não lembro deles, meu nome deles, vou ficar devendo. Eu lembro que é DJ alguma... DJ não sei o quê. E o MC acho que... Então, tava eu, as irmãs Galvão, eles dançando Só Quevral, Só Quevral, e o irmão Renning, jornalista, irmão Renning. Tava todo mundo ali curtindo a mesma vibe, aquela mesma energia. Eu falei, gente, pra mim isso daí não tem preço. Essas vivências, pra mim, é o que importa. Então, quando as pessoas falam assim, vem aqui no meu casamento, eu até penso, eu falo, ó, devia ir, né, meu? Tem uma vivência lá, comer coxinha. Eu gosto dessas coisas, eu gosto das pessoas. Sim, sim, sim. Infelizmente, queria gostar mais dos animais que nem vocês. Eu gosto de gente também. Pode ser. MC, MM e DJ RD. Eles, o MC, MM. Que encontro, meu? As irmãs Galvão não entenderam nada até hoje. E o irmão Renning curtindo, eu e ele lá, foi muito legal. Grande momento. Grande. E o cacique também, nossa, foi especial. Achei que ia ter a ver com machete a história. É? Você achou que ia ter uma facada? Não, mas esquece o cara. Eu achei muito estranho. Achei que ele ia ter alguma... Ele era igual machete mesmo. E, tipo, só tinha eu, a Guena e o machete. Eu falei, tem alguma energia indo acontecer aqui. Eu senti uma força mesmo, uma coisa estranha. Aí, quando eu saio lá fora, despretosamente, eu dou de cara assim, plau, cacique Raoni. E, igual quando eu fui uma vez tomar café da manhã, eu dei de cara com a Cassia Kiss. Ela na minha frente. Falei, Cassia Kiss. E ela... Ela te conhecia? Não. Ela só fez... Que carinho. Que carinho. Ó.